Vim aqui hoje ver a engorda aqui, pegar como é que é essas mangueiras. Vamos lá. Será que é uma tela? Uma tela lavadora. Também é um sistema de mangueiras. A marquera pontuada. E em Ponta Negra. Daqui um ano aqui é que deve ficar bonito demais. Vai ficar muito bonito.